Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou compartilhar com vocês a montagem da decoração de aniversário do José, o passo a passo. Vou mostrando para vocês como que eu vou fazer. Essa decoração é Arca de Noé e o meu bebê tá fazendo um aninho. Quem já tá acompanhando aí os preparativos já tá vendo muitas coisinhas que eu já fiz por aqui e eu vou deixar tudo linkado, vou colocar tudo numa playlist, vou deixar nos cards, tudo para você acompanhar se você estiver vendo esse vídeo mais para frente. Ah, se você estiver vendo agora, né, amanhã, vai sair o vídeo do vlog do aniversário, tá bom? Porque é hoje mesmo que eu estou montando. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, esse aqui é o espaço da nossa varanda. Ali está a Alicinha. Né, Alicinha? Fala oi. Oi. Ah, peraí. Tá. E aqui, ó, nós vamos montar esse passo a passo, né, para vocês. Bom, gente, o seguinte, o espaço da varanda não, é uma garagem, tá? Ela não é muito grande, sei lá quanto que tem aqui. Aqui mais ou menos deve ter uns 3,5. E o que acontece? Eu vou fazer uma decoração de 2 metros. Eu queria uma decoração bem grande de 3 metros, mas não dá, né? Não temos espaço. Então, é isso que você tem que perceber. Você tem que ver onde é que vai ser. Eu já armei, já armamos a estrutura aqui, ó, meu esposo já armou, tá? Essa estrutura tem aqui no canal, essa estrutura, já expliquei para vocês. Ela tem 2 metros. E aqui, ó, já é a porta, né? Então, eu deixei um espacinho aqui. Mas vocês vão ver essas coisas mais assim no vlog, tá bom? Vamos aqui pensar na decoração. Eu trouxe aqui esse tecido de jacar, ó, tá vendo? Tá, porque eu quero fundo azulzinho. E como eu tinha esse tecido lá no empório, tá? Eu resolvi fazer com esse. Ah, gente, quem tá decorando é o Empório Arte Festas. Isso mesmo. Vou deixar aqui no box de informações para vocês o Instagram. Também tem a fanpage do Facebook. Se você é aqui de Joinville, Santa Catarina, pode me chamar que a gente faz decorações aqui na cidade de Joinville, é claro. Bom, voltando, agora a gente vai esticar esse tecido. Eu vou deixar nos cards para vocês como esticar tecido na estrutura. Depois que eu esticar, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, gente, tá envelopado aqui, ó, tá vendo? Na parte de trás. E eu fiz o quê? Como um pacote de presente. Então, a gente, primeira coisa, a gente colocou por cima. Aí eu fiz, amarrei esse aqui, ó, que ele tem um, esse alfinetinho de bebê. Amarrei aqui. E depois eu dobrei para cá e coloquei o alfinete bem aqui, ó. Aqui também, eu já deixei também já grudado, já com cola quente, com um elástico. Ó, aqui para outra estrutura, tá vendo? Minha estrutura de três metros que eu vou deixando os cards para vocês, sem outros, outras coisas. Aí aqui, ó, para a gente esticar um pouquinho mais aqui, ó, eu não vou vir com esse daqui, mas eu vou vir com nylon agora. Eu faço nylon bem aqui e amarro isso aqui, ó. Eu vou fazendo vários nozinhos aqui, então ele vai se esticando bem, tá? Essa é a dica, esse jeito que eu faço por aqui. Prontinho, gente, ó. Esticadinho aqui, tá? Estrutura de dois metros. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar a minha arca, que eu já ensinei para vocês como que eu fiz isso daqui. Expliquei tudo bem certinho. Atrás tem uma parte aqui, ó, de EVA. E é nesse EVA aqui que eu vou colocar, vou alfinetar ele todo no meu painel. E aí eu vou colocar a arca, ó. Tá vendo? Ficou bem legal. Gente, ó, agora eu estou colocando aqui os bichinhos. E aí para colocar, eu coloquei alguns aqui em cima, ó, só para você ver. Como eu expliquei lá no passo a passo da arca, né, que eu fiz o bolsinho, a gente coloca o animalzinho aqui, ó. E daí, a hora que eu vou colocar ele aqui, eu pego um alfinetinho, tá? E vou alfinetar atrás da cabecinha dele, por exemplo, aqui, ó. Alfinetei atrás da cabecinha. Alfinetei atrás da cabecinha. Pronto. Ele já ficou na posição que eu quero, porque dentro do bolsinho ele já tá, tá vendo? Ó. Aí eu vim aqui, esse aqui eu vou alfinetar mais embaixo. Olha só, gente, como é que ficou. Eu fiz proporcional aqui ao tamanho, até porque agora eu vou colocar duas nuvens do lado de cá com gotinhas. Aqui estão as nuvens, aqui estão as gotinhas que eu fiz com EVA de glitter, ó, tá vendo? E eu também fiz o nome do meu filho, que é José. E eu tô pensando em colocar na arca, vamos ver se vai dar certo. Tá lindo, ó, aparecendo gotinhas. Tá? Ficou bem delicadinho. Eu ia colocar o nome ali, mas eu acho que eu não vou colocar, porque aqui tá baluado, ó, tá vendo? Não tá uma coisa reta, então o nome vai ficar baluado. Talvez eu coloque lá depois, não sei, vamos ver. Mas por enquanto o painel está dessa forma. Gente, eu acabei de fazer o arco desconstruído. E eu já ensinei vocês aqui no canal, tem vídeo, de fazer só a guirlanda lá em cima, mas é a mesma ideia, tá? Daí você vai... Eu deixei um pouco ele mais folgado pra poder fazer toda essa ondulação e ficou muito lindo mesmo, olha. Ficou todo delicado. Agora eu vou colocar as mesas e prontinho. Bom, gente, já posicionei a mesa aqui, ó, e tô colocando... Eu coloquei essa mesa com um tampo, porque eu quero tudo clarinho. Aí eu coloquei o bolo nesse prato aqui, mas eu ainda tô vendo se eu vou deixar nele, acredito que sim. E vou colocar os detalhes. Então, gente, olha esse resultado final da decoração. Olha só como é que ficou. Ficou bem simples, né? Porque a gente não tem muito espaço. Aí aqui eu deixei livre, porque eu vou colocar as lembrancinhas. Nesse espaço aqui eu vou colocar um quadro do José, então vocês vão estar vendo no outro vídeo. Eu quis deixar assim bem sem nada, só pra você ver a decoração no cru mesmo. Aqui tem alguns pratos, o bolo no meio. Aí aqui uns pratinhos baixos, ó. Aqui vai umas... Os negocinhos que eu vou colocar você vai ver no outro vídeo, né? Aqui número um. Depois a gente vai ligar. E aqui, ó. Ficou bem lindo. Tchau. 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 Tchau.